Nesse terceiro vídeo, a gente vai entender a importância de saber sobre círculo cromático em um caso onde eu fiz uma descoloração e parou no laranja. Eu não consigo mais clarear esse cabelo se não o agrido e agora o que fazer? Bom, eu tenho que pensar em uma forma de deixar esse cabelo perfeito para que essa cliente saia satisfeita, sabendo que eu não posso clarear mais para que futuramente, em umas próximas descolorações, eu possa chegar ao tom desejado. Então eu preciso neutralizar. Se eu tenho laranja, eu já tenho vermelho mais amarelo. O que me falta das cores primárias? O azul. Então eu preciso colocar azul nesse cabelo. Onde eu tenho azul? Na nuance 0.1, a nuance acinzentada, é onde eu tenho a maior carga de azul. Então eu preciso fazer uma neutralização utilizando a coloração que eu tenho a 0.1 para que eu neutralize esse laranja e chegue em um reflexo mais frio, onde essa cliente vai ficar satisfeita para que numa próxima descoloração eu chegue ao tom desejado. E assim nós vamos obter um sucesso e a satisfação total da cliente, sem agredir o cabelo dela, sem ressecamento e com calma, usando a colorimetria de forma correta, ou seja, a nosso favor. Se você ainda tem dúvida sobre colorimetria, não perca o nosso curso fechado. Logo mais, muitas novidades para vocês. Tanto eu, quanto toda a equipe técnica Garden Flowers vai trazer muita coisa bacana para você. Isso é Garden Flowers trazendo para você o mundo das cores e soluções cosméticas. Vem! Vem!